Aperte A. Little Nightmares. Yes! Agora foi, mano. Agora foi! Pronto, gente. Vambora. Little Nightmares. Vamos para este belo jogo, porque o 2 vai lançar em breve e eu não lembro do 1. Então a gente vai jogar. O jogo é curtinho, a gente deve terminar rápido. Pelo menos, eu acho, né? Escolha o local de salvamento. Vai ser aqui mesmo, porque... Poda-se, ninguém liga. Sim, eu quero substituir. Nem sei o que aconteceu aí, mano. Vamos lembrar pelos 8. Vambora, mano. Pronto para ver o Alan se assustar, mas esse jogo, pelo que eu me lembro, não dá muito medo, não, mano. Muito susto. Vamos descobrir, né? Eu não lembro nada desse jogo, cara. Eu lembro que tem uns caras que ficam comendo no fim. Alguma coisa assim, mano. Não é? Ih! 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 Ah, eu lembro dela. Ela tem uns espelhos, não tem? Spoiler! Não, eu não vou dar spoiler, gente. Porque eu vou lembrando as coisas, eu quero falar o que eu lembrei. Pior que a gameplay desse jogo é mó gostosa, mano. É tipo um 2D, 3D, né? Dá para eu pular, dá para eu agachar, dá para eu acender o isqueiro. Da hora. Ai! Gente, esse isqueiro deve ser muito pequenininho, mano, porque tudo é grande ao redor de mim, né? Já lançou o 2? Não lançou o 2 oficialmente ainda, cara. Eu não posso jogar além do capítulo 3. Então, não vale a pena eu jogar metade do 2. Entendeu, meu anjo? Pois é. Hello? Ah, acendi. Como é que eu puxo? Ah, prendi também. Como é que eu agacho? Prendi. Como é que eu acendo? Prendi. Ah. É um terror Team Burton? É ele mesmo, deve ser primo dele. Uhum. Cara, o jogo é mó bonitinho, né, mano? Sr. Lopes Apple, sub-Leandro Apple 6. Ele bota já no você... Vai apagar meu isqueiro, né? Até que não. O que que fosse? Você está muito lindo hoje e sempre. Eu estou? Ah, obrigado, mano. Ai. Vai para o canal? Vai para o canal secundário, porque esse jogo já tem no canal principal. Vai ser um remake da série do canal principal. Um Alan mais jovem, mais bonito, mais inteligente. Melhor, né? Olha. Até agora o jogo começou, ele não falou nada para a gente. Ele só botou a gente aqui nesse lugar e falou, se vira. A gente não sabe nada, né? Pois é. Dá para puxar isso daqui? Estou puxando? Não estou enxergando, mano. Ah, ele apaga o isqueiro. Boa tarde. Como é que eu quebro isso? Como é que eu arremesso o item? Não dá para arremessar... Quebrei uma senhora. Não seria mais velho e mais sábio? Cara, mais sábio eu diria que sim. Mais velho eu diria que não. Estou mais novo do que antes. Ai, velho. Esse jogo é mó legalzinho. Aconteceu nada ainda, mas eu estou feliz jogando ele, porque ele é tão diferenciado, né? O que era aquilo? Alguém me olhou. Como é que eu subo nos lugares, mano? Já fez 18, agora eu fiz. Não é para eu subir ali? Ganhei um ativamento de ficar pulando na cama, porque é divertido. Gente, me perdi já, mano. Demorou. Quer dizer, foi rápido até para eu me perder, né? E quer demorar um pouco mais. Uma cadeira pendurada. Uma panela com goteira. Não dá para eu arrastar a panela, mano? Eu não vou ler o chat, que já deve estar os caras falando Não, você tem que arrastar ali! Ah, ah, ah! Ah, ah! Será que é só pular ali, mano? Gente, eu não sei o que fazer, cara. Eu sou tão incompetente assim em videogame, velho. Eu nunca... Ah, dá para agarrar, caralho. É o botão de agarrar. Pronto, aprendi, gente. Não precisa de panela, mano. Era só agarrar. Desculpa, senhor. Não tem nada a ver com isso, mano. Porra! Nossa, esse jogo é muito da hora. Eu não lembrava que era tão gostoso de jogar, mano. Foi muito bem a gameplay dele. Tem um monte de máquina aqui. Tem uma carta no chão. Olha lá, ligo para a carta, mano. Dá para abrir isso. Tem umas mãozinhas aqui. Saiu o cabecinha de Akut dali. Vocês viram? Será que tinha coisa para explorar lá embaixo? Vamos jogar. Eu vi o cabecinha de Akut correndo. Ele correu para cá, eu acho. Para o buraquinho. Não tem nada, mano. Nox Brébulos 23. Arte Saíd Brébulos 2. Falei certo, né? É o 2? Cara, eu te dou uma chance para adivinhar se é 1 ou 2. Tempo! Valendo! O que é isso aqui? Eu mato a minhoca, será? Acho que não, né? Vou vazar. É melhor, mano. É o 3? Às vezes é, né? Mais minhoquinha caindo do teto. Nossa, tem um monte de minhoca aqui, mano. É sanguessuga, né? Zé Mandiga, Brébulos 29. Dani Boas, Brébulos Sub. Felgozito, Brébulos 5. Hum, alavanquinha. Oh! Gente, o Alan do passado era bom nesse jogo assim também. Porque o Alan do futuro está em um nível muito assim. Mas... Nossa, o Alan do futuro é muito bom, mano. Eu acho que o Alan do passado não era tão competente assim, não, mano. É louco. Hum, botei caba... Olha o cabecinha de Yakult. Eu chamo ele de cabecinha de Yakult. Ele nem parece um Yakult. Parece? Ai! Que susto, bosta. Hum. Vai na merda. Oh, meu Deus, galera. Oh, meu Deus, galera. Oh, meu Deus, galera. Vou correr. Easy game. Certeza que o Alan do passado morreu ali. Mas o Alan do futuro... Oh! Não, não morre. Deixa eu acender aqui. Muda pra cabecinha de piroca? Não, cara. Oh, ganhou um ativament. Tô ganhando um monte de ativament, mano. Gabriel Brébulo 7. Ai! Calma, calma. Tudo sob controle. Hum. Meu Deus, eu quase morri, velho. Ainda bem. Esse jogo é facinho. É, assistindo é fácil mesmo, porque você tá vendo um profissional dos jogos eletrônicos jogar, né? Se você assistir alguém casual, esse jogo vai ser um desafio acima do padrão, estilo Dark Souls 3, mano. Preciso jogar, hein? Calma, gente. Tá na nossa maratona de Zelda. Não esqueci, não esqueci. Eu quero uma roupinha de chuva amarela, malta hora. Boa tarde. É o Edu sem óculos? Quem que é o Edu sem óculos? Eu? Eu posso virar o Edu. Caralho. 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 Agora eu tô enxergando bem. Caralho. 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 Nossa, mas ontem eu sujei meu óculos, mano. Tô enxergando porra nenhuma, mano. Caralho, mano. Eu vou ter que pular ali. Será que eu pulo, mano? Será que eu consigo pular ali, mano? Eu acho que dá, hein? Eu vou. Caralho. Caralho. Tô jogando demais, velho. Que que é isso? Ih. Ah, menombre a poluição. Cabecinha de Akut saiu de novo. Cabecinha de Akut, você tá aqui? Calma, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cima. Que deve ter alguma coisa secreta aqui. Esse jogo não me engana, não, mano. Ele pode enganar os outros. Eu não. Que que é isso aqui? Ah, era um aviãozinho. Dava pra eu jogar ele, eu acho. Ah. Vocês viram? Olha isso. Que que legal, mano. Esse é o novo? Não, é o antigo. A gente tá relembrando. O novo a gente deve jogar ou quinto ou sexto. Eu não sei quando eu vou poder jogar ele inteiro. Eu já tô com o jogo, mas eu só posso jogar uma parte. E como eu não lembro do 1, eu quero rejogar. E tá bem legal. Apesar de ter acontecido nada ainda. Vai, vai abrir a plus 2. Arabatana, abrir a plus 14. Vai jogar Majoras? Amanhã, mano. A gente deve começar o Majoras. Pelo menos, é o que eu acho. A gente deve jogar Majoras o dia inteiro. Eu tô bem ansioso pra jogar o Majoras. Porque o Majoras eu não lembro nada, mano. Então vai ser tipo... Perdidaço, tá ligado? Boa tarde. Ih, os caras tão fazendo estoque de papel higiênico. Aqui tá eletrocutado com choque elétrico, não é? Se eu vier aqui, eu morro. Cara, na moral, eu queria demonstrar. Eu ainda avisei que eu ia morrer. Só que eu não... Na verdade, eu achei que eu fosse só tomar dano e não morrer. Mas ele morre de verdade. Achei que eu fosse só tomar um danozinho, tá ligado? Ah, beleza. Tá, como é que eu desativo a energia eclética que tá vindo dali, mano? Aí é fã que tem alguma coisa aqui atrás, né? Fecha a porta. Ah! Oh! Na moral... Acha que você me engana? Não, gente. Não valeu essa contagem. Vai, mano. Olha em volta, RS. Entendi por que ele deu um sorriso pra mim. Vai, vai, atravessa. Ah, piranço que volte. Ih, aqui vai ser hardcore, hein? Cara, eu tô mó bom, mano. Eu não era tão bom assim... Caiu. Eu não era tão bom assim nesse jogo, Alan, do passado. Por que eu vim aqui? Eu não vou passar aqui, não, mano. É, o Alan do passado era meio burro, mano. O Alan do futuro é muito inteligente. Deixa eu pegar esse daqui e arremessar no trem. Oh! Puta, ali tá elétrico ainda. Hum... Tá. Ou seja, a gente vai ter que desativar o bagulho... E ir correndo na velocidade da luz. Só que agora a gente tem... Ah, tá. Não, a gente não tem um atalho. Só que agora eu sei que eu posso fazer isso. A gente vai ter que voltar e sair correndo bem rápido, mano. Hum... Não vai poder parar, não, mano. Uhum. Não já jogou esse jogo? Não, cara. Nunca joguei. Primeira vez. Uh! Gente, não é difícil entender, né? O que a gente tá fazendo nessa live. Será que é, mano? Eu não entendi ainda. Já falei, mano. A gente tá rejogando um pra entender o dois. O jogo é curtinho. Dá pra gente terminar em dois minutos. Vambora. Até porque minha memória é meio ruim, eu não lembro, mano. Ah, eu vou morrer, é que é lético-tado. Foi. De boa. Ian, se eu for pra subir. Dor Lima, pra subir. Vai aparecer o rosto de alguém, né? Achei que fosse aparecer o rosto de alguém na... Na jaula. Apareceu o rosto de ninguém, mas... Será que... Meu Deus, ainda bem. Não pega ali, não, né? Não pega ali, não, né? Aí, nice. Porra, mano. Moleque, só foi. Dá pra eu descer ali atrás, parece, né? Ó, parece que tem alguma coisa ali. Eu vou, hein? Será que tem alguma coisa secreta aqui dentro? Ah, era o cabecinha de Akut. Ele mora aqui, gente. Oi. Vem aqui. Vem aqui. O que eu faço com a cabeça de Akut? Oh! Não dá pra eu fazer nada. Ele tem uma família de cabeça de Akut. Tem um olho aqui. Cabecinha de Akut, você vai vir comigo? Ele anda... Ele me segue. Eu nunca entendi o porquê de cabeça de Akut. Nem eu, cara. Eu falo qualquer coisa que vem na minha cabeça. Às vezes não faz sentido, entendeu? Só não faz sentido mesmo. Não sei. Na minha cabeça ele pareceu um Yakult, mas nem parece. Agora que eu paro pra pensar. Não sei, mano. Por que eu falava isso. Não sei mesmo. Queria muito saber por que eu chamo ele de cabeça de Akut, mano. Não faz o menor sentido, né? Ah, cara. Às vezes as coisas não precisam fazer sentido, sabe? Né? Se a gente ficar procurando sentido em tudo, a vida deixa de ter graça, mano. Às vezes a gente só tem que aceitar. Deixa eu quebrar ela aqui. Vem aqui, senhora. Oh! Já tem gosminha aqui embaixo da cama. E tem um monte de mãozinha na parede. É o Kojima. Por que que eu posso ganhar achievement? Ela não deve tomar Yakult de graça. Cara, você acredita que eu não gosto de Yakult? Nem de graça eu tomo isso. Bagulho ruim da porra, mano. Nem vem Yakult querer fazer parceria, beleza? Que eu não curto, mano. Desculpa, mano. Gente, eu não gosto de Yakult, cara. O que eu posso fazer, velho? Eu gosto de todinho, entre aspas. Entre aspas não, entretanto. Podinho eu gosto. Não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Mas é que eu lembrei. É cego, né? Sabe o que a gente faz? A gente pega a bolota, arremessa ali, ó. Ele vai ficar em choque, ó. Ó, tela, tela. Ó! Ou não. Gente, é um monte de bebê. Porra, é essa, velho? Não lembrava disso daí, não. Sai fora, mano. Pablo Breaplos 2, Slow Sugar Breaplos 6, Carlos Breaplos Sub, Eduardo Breaplos Sub também. Ó! Cara, joga muito gostoso de jogar, velho. Ó! Aí, vamos aqui. O balão parece com o Dino da Danone. O que é o Dino da Danone, mano? Já caiu o negócio, velho. Você tá num barco? Cara, a gente tá num navio, se eu não me engano, mesmo. Parece, né? Dá pra perceber pelas portas, né? Pelas janelas. Acho que a gente tá num navio, sim, mano. Gente, quem que é o Dino da Danone, mano? Vocês querem dando risada? Eu não sei quem que é o Dino da Danone. Eita. Dor de barriga. Tô com fome. Jumbus Copa. Boa tarde. Olha, ele tem um refeitório. Hum, tô com muita fome, gente. Como você não lembra? Eu não lembro, mano, do Dino da Danone, velho. Maria Breaplos 8. Kikuti Breaplos 6. Ai, tem uma criança comendo aqui. Ô, me veio uma pedaça de pudim aí, mano. Na moral, tio. Na moral. É um pão? Pode ser, eu aceito. Ai, obrigado. Pão me dá porra, mano. Ele ficou triste que ele me deu pão? Olha no canto inferior. O que que tem no canto inferior? Tem nada no canto inferior. O que que tem no canto inferior? Não entendi. Não entendi. Não tem nada no canto inferior, mano. Obrigado, Alanzoca mal educado. Tô muito bem educado, tá bom? Eu não entendi porque você me ofendeu gratuitamente, cara. Qual foi o motivo de você me chamar de mal educado? Você foi o cara que perguntou qual o jogo que é? É isso? Por isso você me chamou de mal educado? É só olhar embaixo da lá que tá escrito Zeruela. Pelo amor de Deus. Não sou eu que sou mal educado. Você que tem... Tem que ter um pouco mais de atenção. Desculpa, nem sei se é você. Eu só queria... Enfim, é que você me xingou de mal educado. Eu tenho muita educação, tá bom? Minha mão... Minha mão não. Minha mãe ficou muito tempo me ensinando, tá bom? Beleza? Eu sou muito educado, mano. Saco, cara. Por que tem umas gaiolinhas, mano? Minha mão é foda. Minha mãe, minha mãe, mano. Ai, velho. Você não agradeceu o pão? Foi por isso? Eu agradeci o pão. Ah, gente, desculpa. Eu tava com tanta fome. Eu esqueci de agradecer o pão, às vezes. Será que foi por isso que ele me chamou de mal educado, mano? Porque eu não agradeci o pão? Desculpa, cara. Eu te desmereci à toa, cara. Eu achei que você tinha perguntado que jogo que era. Mario Bé Plus 9 nasceu. A primeira palavra do urubuzinho vai ser Tatakai. Você sabe que nosso filho vai ser One Piece, né? Você me respeita. Tatakai o quê, mano? Tatakai, velho. Tatakai aqui. Aqui não, mano. Botar ele pra assistir One Piece desde os 4 anos. Pra quando ele tiver uns 20, ele terminar, mano. O que é que eu tenho que ir, mano? Esse bagulho aqui. Eu não entendi muito bem. O bagulho nem anda pra nenhum lugar. Alô? Tu vem aqui pra quê? Pô! Gente, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Eu vim lá de baixo, certo? Daí eu subi até aqui, certo? Aí... Ah, acho que eu entendi onde eu tenho que ir já. Entendi, entendi. Localizei. Talvez ali, mano. Será que eu morro? Vamos descobrir agora. Descobrimo. Caralho, eu não sei pra onde eu tenho que ir, mano. Calma aí, velho. Eu vou descobrir, mano. Victor, inoxidável, vai abrir a plus 10. Ai, vai ter a cabeça. Vou tomar um banho primeiro, né? Ih, eu tô com capa de chuva. Não dá pra tomar banho. Calma aí, gente. Eu vou saber. Eu vou descobrir o que tem que fazer. Ah, eu juro, mano. Eu ainda não entendi muito bem. Empurrar esse bagulho pra baixo. Acontece alguma coisa? Porque, mano... Ali tem um bagulho que fica rodante. Ah, eletricidade, caralho. Eu tenho que desativar, mano. Esqueci desse detalhe. Será que é isso, então? Tenho que desativar a eletricidade. Não! Ai. Apertei o botão errado. Ainda bem que ele não morreu, mano. Não fala, chat. Não, relaxa. Nem vou ler o chat, que os caras estão loucos pra dar backseat. Vou ler os subs, homens. Struck, Briapolis, um ano. Muito obrigado. Ah, Gui, Briapolis, cinco meses, mano. Muito obrigado, velho. Oi, Alanzinho, tudo bem? Toma o meu dinheiro. Ah, obrigado, cara. Pode guardar seu dinheiro um pouquinho se você quiser, velho. Obrigado, mano, pelos cinco meses, velho. Obrigadão, mano. Ó, a luz tá lá em cima, tá falando. Calma aqui. É, gente, eu realmente não sei o que fazer, mano. Que isso, cara? O bagulho é muito hardcore esse jogo. Por que que dá pra eu subir ali se não é pra ir ali? Se dá pra eu subir aqui é porque tem alguma coisa pra eu fazer aqui, né? Pra que que eu tô vindo aqui? Eu não entendi. Gente, eu não sei o que fazer. Calma, mano. Dá pra eu subir na corda? Ah, porra, dá pra eu subir na corda. Pronto, descobri, mano. Mais fácil, viu? Não precisei nem de backseat. Porra, velho. Corrente? Ah, corrente e corda é a mesma coisa, cara. Só muda... Uma é feita de corda, a outra é feita de madeira. Quer dizer, de pau. É igual. Né? Uma é feita de nylon. Oh, 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 oh. Tá, não consigo. E a outra é feita de ferro, mano. Aí agora eu tenho que girar pro outro lado. Quase, hein? Quase fiz arte, hein? Aí, eletricidade. Onde é que desliga? Ah, mas nem é lá que eu vou ter que ir. É aqui. Ah, entendi. A gente puxa uma gaveta aqui. Tá, a gente puxa uma gaveta aqui. Certo? Não, solta. Não, solta. Puxa uma gaveta aqui. Aí a gente sobe nela. Certo? Aí a gente puxa outra gaveta aqui. A gente sobe nela. Certo? Certo. Aí a gente sobe aqui. Aí. Agora a gente se arremessa ali. Oh! Vambora, mano. É aqui que tão dando ban? Por que, cara, que tão dando ban? Tem que cortar essa corda, né? Com meu alicate. Aqui. Tá cortando? Corta o bagulho, tio. Ih, gente. Acho que não é não, hein? Acho que é pra usar a corda pra descer, talvez, mano. Olha um cabecinha de acult ali. Vou salvar ele. Porque ninguém merece ficar preso, né? Tem cabecinha de acult. Onde que ele foi? Será que dá pra eu achar ele? Dá, vem aqui, cabecinha de acult. Eu não entendi. Eu não entendi o que eu faço com a cabecinha de acult. Eu não lembro, mano. Enfim, ele vai ficar ali. Salvei mais um cabecinha de acult. Agora a gente vai pular na corda, né? Oh! Oh! Cara, não era pra pular na corda, mano? Não entendi. Lógico que era pra pular na corda, cara. Era pra eu descer na corda. Não entendi. Porque eu fui... Cair de cabeça. Não entendi. Pula sério, cara. Lógico que era pra eu subir na corda. Jogou, acho que me engana. Cabecinha de acult tá solto? Tá solto, mas eu vou abrir aqui de novo. Gente, lógico que era pra eu pular na corda. Por que que eu não segurei? Eu apertei o botão de segurar. Puta, se eu me matar mais uma vez, vocês vão ficar me zoando, né? Cara, mas eu juro que é pra se segurar na corda. Vai pra empurrar isso, pra subir o bagulho. Agora foi, mano. Você viu, gente? É só pensar, cara. Eu não tinha pensado, cara. Dá muito trabalho. Né? Salão do futuro é tão inteligente. Ah, ele é, né, cara? Você viu? Café abrirá pelos dois anos, mano. Dois anos, já tem direito a uma cadeira ou continua assim de pé? Cara, nosso salão tá fechado, tá, Café? Quando ele reabrir, depois que todos vocês estiverem vacinados, você vai ter um direito a uma cadeira, tá? Mas a cadeira não é por tempo de sub. É por chegada, né? Você demorar muito pra chegar, acaba ficando sem cadeira mesmo, tá, Café? Mas eu recomendo você chegar um pouco mais cedo pra conseguir garantir a sua cadeira, tá? As únicas pessoas que tem cadeira são o Substeer 3, mano. Eles vão ter uma cadeira com o nome deles. De jeito, tá uma camiseta exclusiva. E uma xícara de café e um balde de pipoca, mano. Né? Jacaré é vacinado? Não, lógico. Pra ir pro salão vai ter que ser, mano. Se não for, não entra. Pelo amor de Deus. Inclusive, minha tia se vacinou, mano. Primeiro da minha família, eu acho, que se vacinou. Não é a minha tia gamer, né? É uma tia mais velha, né? De 90 anos. Boa, vambora. Tem que ter um monte de feto morto. Eu não corri! Ai, meu olho! Puta, eu morri, mano. Suidade? Para com isso. Tinha que ir correndo, eu tava andando, velho. Ah, gente, para de contar, cara. Eu tava andando, eu achei que, putz... Porra, velho. Gente, por que tem um monte de criança morta, velho? Fala sério, mano. É o 2 já? Não, a gente tá no 1, cara. O 2 a gente vai jogar logo que a gente terminar o 1. É porque eu jogou, eu ainda não posso jogar tudo, entendeu? Então não vale a pena eu jogar só uma parte hoje. Então eu vou começar a jogar ele provavelmente quinto ou sexta, tá vendo? Oh! Quinto ou sexta, a gente vai jogar o 2. E eu tô rejogando o 1 porque eu não lembro, né? Quero lembrar a história. Eita! Oh! Fuck! Oh, meu Deus, galera! Oh! Oh, meu Deus! Oh! Boa tarde! Um monte de cabecinha de acute! Eles foram embora. Eles me abandonaram. O 2 vai pro YouTube? Tanto o 2 quanto o esse vai pro YouTube, cara. Pro canal secundário, né? Que agora é o principal, no caso. E lá tá indo tudo que tá vindo da live, né? Boscadona, mano. Ah, eu posso ir reto, mas eu posso subir. Eu vou subir primeiro. Vamos ver o que que tem aqui em cima. Fica que preguiça. É muito longe, mano. Eu vou aqui mesmo. Foda-se. Tá louco. Escadona doido do cofre? Qual que é essa piada da escadona do cofre? Não entendi, mano. Ah! Uma cabecinha de acute! Vem aqui! Ele pegou o elevador e foi embora. Old, mano. Eu não lembro da escada do educolope, cara. Ele se trancou. Vou ter que subir lá no segundo andar, porque o cabecinha de acute me abandonou. É um lugar onde os caras trabalhavam. O jogo salva quando eu acendo esses bagulhos. Agora que eu talvez tenha percebido isso. Na verdade, pra eu empurrar essa cadeira em algum lugar, né? Tem algum lugar útil pra eu empurrar essa cadeira, mano? Não, né? Tem alguma coisa boa em algum lugar? Será? Eu não vou empurrar essa cadeira em lugar nenhum. Mó preguiça. Ah, vou embora. Foda-se. A gente me abandonou, mano. Ai. Abandonou o canal de parkour. Cara, abandonei porque eu tô saindo menos, né, velho? Daí eu não queria ficar botando minha mão em superfícies que talvez possam ter sido tocadas pelo coronavirus, né? Eu ficava botando muita mão no chão, muita mão em corrimão. Daí eu falei, cara, pelo bem, né, mano? De... Da minha saúde, eu vou parar com o parkour um pouco. Daí eu parei um pouquinho com o canal de parkour, mano. Aí, vambora. Uh, claridade, hein? Olha que lugar bonito, mano, quando fica mais coloridão. Quem quer jogar a bolinha comigo? Au! Maleta, eu lembro desse puzzle. Esse puzzle aqui... Cara, eu tenho lembranças que o Alan do passado demorou muito aqui. Alguém confirma isso? Alguém lembra? Eu tenho lembranças de que o Alan do passado era meio incompetente aqui, mano. Eu tenho quase certeza. Eu lembro dessa sala. Ó, o armário arrasta, hein, mano? Sim? Sério mesmo? Ó, eu tenho que botar a malinha ali, eu acho, pra apertar ali. Daí depois eu vou por cima, eu acho. Eu acho, né? Caralho, a mala não sobe no tapete, velho? Lógico que sobe, tem que ter força no braço. Nossa, o joguinho é mó bonitinho, né, mano? Ó, a gente vem aqui, ó. Sobe na mala. Dá pra eu arrastar essa porta aqui também, mano? Vamos ver primeiro o que que tem aqui, mano. Cuidado pra não fechar a porta, né, mano? E eu ficar preso aqui. Hum, precisamos de uma chave pra passar aqui, tá? Entendi, entendi. A gente vai achar essa chave, mano. A gente vai subir aqui na maleta, tá ligado? Pular ali, ó. Desceu uma cama, perfeito. Caralho, uma cama cheia de... Amarras? Né? É, Tati, vai pelos dois, mano. É a Lanzinho Cabo Fio presente, adoro você. Obrigado, Tati. Valeu pelos dois meses, tá? Thank you, man. Me perdi. Achei a chave. Oh! Calma que vai ter uma senhora ali pra eu arremessar na parede, dá licença. Isso aqui é os colecionáveis do jogo, né? Eu não vou ficar ainda atrás de todos, mas os que eu ouvi eu vou pegar, mano. Oh! Não! Serve. Tá, agora a gente tem a chave. Nossa, cara, esse jogo é muito bem feitinho. Eu não lembrava, mano. É mó bonitinho, né? Tudo, animação. Fabe aí. Oh! Pronto. Abrimos. Parece cartoon. Ai, meu Deus. Parece que é macaco. Oh! Oh! Parece que o Alão do Futuro é muito inteligente, mano. Boa tarde. Dá pra eu escalar ali. Pô, eu lembro dessa parte também, mano. Vocês acreditam? Mentira, eu lembro porra nenhuma. Será que eu tenho que arremessar o macaco no elevador de novo, mano? Pra ele apertar o outro botão? Vem aqui, filho. A gente tem um botão pra apertar, mano. Ali, ó. Oh! Oh! Yes! Cara, eu tô me sentindo muito inteligente jogando esse jogo. Cogumel Brébulos 2. Olá, Alão. Pegue meu dinheiro e seja feliz. Cogumel, obrigado, mano. Tô não querendo dar dinheiro hoje, mano. Um cara falando pra eu ficar com o dinheiro, o outro pra eu pegar o dinheiro e ficar feliz. Beleza, Brébulos Sub. Let's Brébulos 13. Muito obrigado também. Tô tento Brébulos 6, mano. Virou banco? É... O melhor banco do Brasil, dicas de passagem. Quem quiser fazer seu depósito, apenas clique no botão inscrever-se pra fazer um depósito de... 9 reais. Se você tiver o Prime. Boa tarde. Ah, tô ficando com fome de novo, hein. Será que eu como rato, mano? Não. Será que eu como rato, mano? Não, né? Vou acender a luzinha aqui antes que dê merda. Claro, foda que é assim, mano. Quem tá com fome, come, né, mano? Mas eu não quero comer rato, cara. Ai, meu, tô com muita fome. Ah, eu vou morrer afogado de fome? Engraçado que quando ele jogou pela primeira vez, ele fez a mesma pergunta. Cara, Natasha, como é que você sabe, cara? Gente, eu vou comer um pedaço de rato. Ah, não. É uma carninha. Não é rato isso daqui. É uma carninha do bem, essa daqui. Puta, eu vou cair na trap, mano. Vai fechar. Prestar atenção, cara. Não pode sair comendo qualquer coisa, mano. Que estranho isso te dá, né? Mariana, breá pelo subzinho com o Prime. Roxy, breá pelos 20, mano. 20 meses dedicando todos os subs. Gente, tem um monte de criança presa. Cara, o jogo é mó bom, mano. Tô feliz de rejogar ele. Eu tava com medo de eu achar o picaca. Ai, sabe? Ai, que saco. É mó bom, mano. Dá licença que eu vi um buraco aqui e eu entro, mano. Tô embaixo. Tô embaixo. Obrigado, mano. Tô brincando, mano. É, quer vir virar pelo 6? Acho que eu quero tirar o sorriso de alguém, mano. Desculpa, viu, minha querida? É que eu preciso de você pra... Pra fazer isso, ó. Eu acho que isso vai fechar, né? Por isso que eu preciso fazer um... Mais um, mais um. Cara, esse jogo é muito bom. Eu não lembrava que jogo era tão bom. Caralho. Me perdi. Tô um buraco no... Ah, tá. Nossa, é muito gostoso jogar, cara. Mugwara, bré, pula os 10. Ah, o de um ano tá chegando. Me perdi de novo. Ah, pula pra trás. Aí. Pula essa vela. Nice. Olha, gente. Desse para a cabeça de alguém aqui, mano. As crianças? Gente, mas não tinha como eu salvar as crianças. Elas já estavam destinadas à morte, cara. Eu não conseguia salvar... Ele é cego, Alan. Fica tranquilo. É só você passar tranquilo. O que for é que a madeira tá fazendo um barulho da porra, né? Ai, faz muito barulho essa porra. Agora que eu não consigo ir por cima, mano. Eu preciso passar nos rolos, velho. Puta que lá, merda. Será que dá pra eu passar e ele não vai me ver? Eu vou passar, foda-se. Eu vou. Ele tá embalando as crianças, mano? Ele tá embalando as crianças, mano? E aí, não. Foda-se. Foda-se. Foda-se, velho. Lembri-le-abri-la pelos dois. Nossa, esse jogo é mó bom. Eu não lembrava, cara. Ainda bem que eu tô rejogando. Nossa Muito bom Salva os dois, dá pra salvar? Eu não salvei não Filho, viu? Vai, caralho A mão dele vai vir atrás de mim, não vai? Ah não, não é tão grande assim, tem um monte de sapato aqui Dava pra salvar mesmo as crianças, mano? Putz Alguém perdeu um sapato, mano Deixa eu levar pra caso preciso, e não dá Não? Sim? Sempre que eu faço uma pergunta, metade responde uma coisa Metade outra Não dava não, mano Olha, tem um cabecinha de acute, dá pra eu subir no cano? Que cano? Não dá pra subir no cano Tem um cabecinha de acute ali, ó Vocês estão vendo? Isso, ela abaixa, né? Pra passar, senão você bate a cabeça Por que todo mundo perdeu o sapato nos canos aqui? Como é que eu vou salvar o cabecinha de acute que tava lá em si? Putz, o que que vai ter aqui, hein? Nossa, eu acho que eu lembro que eu morri muito aqui, o Alan jovem Não que eu não seja jovem agora Sobe, bosta Sobe, criança Mano, essa criança é incompetente, mano Não é moral Não é moral, não Na moral Eu subi cinco vezes ali, velho Porra Agora sim, eu não entendi Porque da última vez ele travou, parecia Ai, sobe Sobe, criança Ai Ali vai ser hardcore, né, meu irmão? Pelo amor de Deus Oh Ah, fácil Ah, achei que ia dar merda, mano Tom brear pelo sub Lá, tom brear pelo 19 Muita gente bateu as botas aí Gostei, gostei Me arrependi de não ter feito essas piadas Que bosta, mano Por que eu não pensei nisso Corre no cano Oh, dá pra deslizar Acho que eu fiz merda Fecha a porta Eu subi na porta, velho Sei lá, mano Não, o KVC de Yakult Corre Eu tinha que entrar no buraco, né, mano Em vez de entrar ali Onde é que eu vim parar? Ah, no mesmo lugar Gente, para de contar morte, cara Isso daí nem contou como morte Cara, dava pra eu ter fugido fácil ali, mano Jogo ridículo Acho que eu tinha que ter entrado ali, ó Aqui, ó Aqui eu tô safe, tá ligado? Eu acho É que o jogo não permitia eu fazer uma fuga mais elaborada, eu acho Ele não vai enfiar a mão aqui, não, né? Cabecinha de Yakult, mano Boleto sempre atrasado, é a polos 11 Por que a velhinha não usa relógio? Caralho, cara Sei lá, mano Ela não quer, velho Agora o cara quer que a velhinha use relógio, mano Entendi, cara Agora a velhinha é obrigada a usar relógio, mano Porque ela é senhora Ah, tá O que que eu faço com o macaquinho? Ainda bem que, às vezes, a vida é triste, né? O que que eu faço com o macaquinho? Eu arremesso onde? É uma tábua quebrada aqui em algum lugar? Tem, já vi Aqui Aqui, ó Eu sou muito inteligente Meu cérebro é super avantajado Ah, é outra cabecinha de Yakult Controle vibra conforme a música, mano Coração Louco, né? Louco, né? Imagina se fosse o controle do Play 6, mano Nossa, olha a outra que eu vou matar Vem aqui Como é que eu não posso fazer muito barulho? Senão ele vai... Pegou a colher e tá lambendo, mano E aí, família? Não sei o que eu tenho que fazer Infelizmente, mano Vou pegar esse spawn aqui Não dá Mas, gente, eu vou descobrir o que eu tenho que fazer, tá? Me dá uns minutos Por enquanto, eu não sei Ah, já sei Aqui eu tenho que subir, mano Aí vocês vão perguntar Senhor Allan Senhor Allan Como é que você faz agora? Faço isso, ó Ó Ai, vai cair o bagulho Sai, tio Empurra! Ai, tá louco Que ia dar merda, mano Dá muita agonia, ô Cara, o jogo é muito bom Eu não lembrava Caralho, mano Paga, ele vai para os 11 Pablo vai para o sub Leonardo vai para o 7 Isso aqui que tá quebrado É um relógio? Vai cair a porta? Acho que fez um barulho indevido Ai, meu Deus Allan Ah, ele não me sentiu Ah, mano O jogo é quebrado, velho Infelizmente, mano Porra, mano O cara foi bem onde o relógio caiu, velho Eu achei que eu tinha que subir no relógio ali Tá ligado? Mas não Só tem que ficar longe Vai, tipo, aqui, ó Aqui é a play of the game Puta Eu ainda vou ter que arremessar um sapato Vocês acreditam nisso? Aí, fodeu Corre, caralho Fuck Passa, cabecinha Trancou? Sei lá, mano Vazei O que eu faço agora? Tem que escalar as bibliotecas Nossa, tem um piano preso aqui, velho Que porra de lugar é esse, mano? Uma vela pra gente acender Oh Puta merda Isso aqui vai pro canal de piano, hein Me perdi, gente Pra onde eu vou, será? Será que é ali? É foda Eu tô correndo o risco de ser julgado por vocês se eu errar Não errei Tortuei Nossa, eu quase soltei o botão de andar Maribé Maribé Apaga o isqueiro Ele ouve o cheiro do isqueiro Vocês viram? Ele sente o cheiro das chamas Eu acho Tô precisando de alavanca Eu lembro onde essa alavanca tá, mano Ali Não, Alan Você não vai fazer isso Não, ele não me ouviu, não Ele me ouviu E aí, tio, pé Tamo no game Relax É porque, mano Meu controle tem problema Vocês tem que entender isso Pega isso daqui, ó Cara, o tiozão vai ficar louco, mano Nossa, eu acendi uma vela ali no meio, né Não Eu não acendi duas velas Gente, cadê a alavanca que eu preciso? Eu sou... Eu sou... Eu não achei a alavanca, acho que eu passei reto dela, vou falar a verdade pra vocês Consegui acender a alavanca, viu, mano? Eu não sei a alavanca, mano Eu não sei a alavanca, mano Eu não sei a alavanca, mano Pega isso daí, tio, ó Mano, eu não sei a alavanca, mano Eu não sei a alavanca, mano A minha cabeça, ela estava aqui, né? Pro indie game aqui Não? Eu preciso de uma alavanca Não preciso? Não! Eu não achei a alavanca, mano Tá, ebreá pulos 39 Que man do breá pulos 16 Gente, eu não achei a alavanca, cara Ela tá em algum lugar Mas eu não achei Aí, ó Eu preciso dela pra abrir aí Mas eu não achei ela Aí você vai me perguntar Senhor Allan, cadê a alavanca? Não sei Esse bicho tem uma visão privilegiada Ele ouve tudo Não, 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 não Allan! Eu fui incompetente aí, mano Aí eu fui incompetente Eu errei o buraco Infelizmente eu errei o buraco, mano Calma, 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 calma Cara, ele ouve tudo Ele tem uns sentidos Altamente treinados Entende a vela? Entendi Parece que eu queria Ah, dá pra passar aqui, caralho Porra, não vi que tinha um buraco ali Easy game Tá aqui a alavanca Aí, porra Liga a TV, Allan Deixa um programa aí Pra ele abrir a porta pra nós, vai WandaVision Ah, mas ele não vai ficar ouvindo pra sempre? Será que ele não me ouve? Ele vai desligar bem na hora que eu pegar, né? Não! Ele é muito rápido Ah, o cara atravessou o braço pela parede, cara Vá merda, mano O cara arremessou o braço pela parede, mano Não faz sentido esse jogo não, velho Fala sério, mano. Acho que tem alguma coisa secreta aqui. Calma, calma, calma. Paitiu. Isso, abraça a TV. Agora foi mais tranquilo, agora foi. Agora foi mais tranquilo, pronto. Demorei muito da última vez, mano. Acho que ele ouviu. Caralho, mano. Ah, meu Deus, ele tá vindo. Vai, piano! Não, ele não vai vir no piano, né? Ele não vai apertar! Tinha que ele apertar o botão no piano, mano. E fazer ele descer. Caralho, mano. Não, tamo bem agora. O bicho tá lá do outro lado do servidor, mano. Vou ter que apertar isso, né? Vou apertar por aqui, tá? Vambora, mano. Biscoito com sal, Breapolis 3, mano. 3 inscritos e não me arrependo. Tamo junto, Alan. Obrigado, biscoito. Aril, que brilha pelo 6. Para de gritar. Desculpa, mano. Hmm. Perdoa, mano. Sabia que eu não podia gritar, mano. Nem preciso... Ah, preciso do 5. Agora a gente vem aqui, ó. Oh! Fácil. Ah! Quase morrer. Tá jogando de novo? Tô, mano. Porque eu não lembro. Ele lançou o 2. Não, vai lançar o 2 ainda oficialmente. A gente vai jogar o 2, né, mano? Quinta ou sexta. Então a gente tem que ficar no grau, né? Eu já tô com o 2, mas eu só posso jogar quinta ou sexta. Quer dizer, eu posso jogar agora, mano. Eu não posso jogar tudo, entendeu? Então não vale a pena. Pra o dia terminar isso daqui, que é rapidinho, é curtinho, né? Ah, eu lembro daqui. Uau! Ah! Eu morri, gente. Ai, preciso me chamar, mano. Eu lembro dali. Eu morri um monte de vezes aqui até eu conseguir praçar. Ah, não. Passei já. Vai, ratinho. Hum. Pelo menos. Eu tenho que correr? Cara, quando eu vou devagar eu morro. Quando eu vou rápido eu morro. Daí eu fico no meio termo entre rápido e devagar. É, eu tenho que correr. Eu tenho que correr, definitivamente eu tenho que correr, mano. Morri. Tem que correr, 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 tem que correr. Corre, criança! Oh my god! Cara, ele é rápido, hein? Desliza! Ele vai perder os braços. Hahaha! Tá esmagando mais? Ah! Eu achei que os braços dele iam quebrar, mano! Demora da porra pra quebrar os braços, tio! Ah, velho, esse cara é... O cara é porra! Oh! Ele vai esticar a mão aqui. Quando ele esticar a mão aqui eu vou. Aí. Ai, meu Deus. Fuck! Não vai! Gente, que que eu faço nisso? Eu não vou ler o chat que vocês estão dando backseat e eu já... Eu vou descobrir. Confia na minha gameplay, mano. Será que é só ficar vivo, mano? É só ficar vivo, eu acho, mano, até o braço dele afogar. Ah, mas é só ficar vivo ou tem que esmagar o bagulho? O bagulho não esmaga. Gente! Eu não sei, galera! Shit! Não empurra o bagulho, velho! Gente, eu não sei o que fazer. Eu não vou ler o chat. Eu vou descobrir. Calma. Eu vou descobrir, eu juro, mano. Mas que que eu faço nisso daqui, velho? Ixi, eu não sei, mano. Eu não sei, mano. Wendelin vai abrir a plus 3, mano. Hoje em dia tá difícil de acompanhar suas lives porque estou trabalhando. Mas toma aqui esse Prime só porque eu vou ser o top 1 from Brazilian. Oh my God, man. Oh my God. Chat, eu vou descobrir, mano. Tá. Eu já puxei e empurrei aquela grade umas 30 vezes. Será que eu tenho que fazer várias vezes até quebrar, mano? Não! Ele me ouve! Meu Deus, eu tô vivo. Eu não sei como. Ponto, era isso mesmo. Nem fudendo. Eu fiz isso na primeira vez. Acho que eu empurrei. Vai quebrar o braço. Arranca o braço dele, por favor. Falta mais um pau só. Sobe aqui. Não! Tira a mão daí! Eu cortei os braços dele de verdade. Perdeu os bracinho. Perdeu os bracinho. Glig, 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 glig. Nossa, ele se debateu muito. Nossa, cara. Eu tentei fazer isso, gente. Eu juro pra vocês que eu fiz, mas acho que eu não segurei o suficiente porque a mão dele tava vindo pra cima de... Babei. Pra cima de mim. Eu tinha que segurar mais, mano. Guilherme, ia para os dois, mano. Salve! Pega esse prime. Obrigado, mano. Você empurrou? Não, eu empurrei. Teve umas vezes que eu empurrei, mas teve uma que eu puxei também. Só que você tem que puxar mais tempo. Eu puxei só um pouquinho. Como eu vi que o bagulho não tava mexendo, eu falei, ué, não é assim. Daí eu parei de puxar, mano. É pra smijar, mano. Foi o jogo mó bom, né? Caramba. Vamos lá em Brava, velho. Caralho, mano. Onde nós estamos? Estamos... Em algum lugar. Oh! Não dá pra eu segurar o gancho? Ah! Gente, veio um defunto agora. Vai mijar que eu vou pegar café? Não. Pior que eu também quero pegar um café, mano. Deixa a gente fazer um... Olha o cozinheiro! Eu lembro dele. Gente, quanto defunto, cara. Ai, tô com fome de novo. Porra, mano. Essa criança só fica com fome, velho. Porpeta? Eu chamava ele de porpeta, né? Hoje em dia eu não falo mais porpeta, mano. Baixo rude. Fiz Rapalos Sub, bem rude Rapalos 5. File Rapalos 2. Será que eu caio na armadilha de rato? Que não, né? A não ser que ela estivesse armada, né, mano? Ai, gente. Eu vou ter que comer o ratinho oficial agora, porque ele tá presinho. Ai. Ai, que delícia! Como é que rato feliz? Vazei, mano. Não sei se tem coisa secret aqui, mas... Oh! Oh! Caralho! Será que parece? Até que eu já sabia o que eu tinha que fazer. Porra, que eu não sabia não. Foi cagada mesmo. Fui diretaço no local. Ixi. Posso puxar isso? Acho que não, né? Nossa, cara. Esse jogo é muito bom. Agora eu tô muito hypado pra jogar o 2. Eu não lembrava que esse jogo era tão bom, velho. Caralho! Não lembrava. Apesar de que a gente jogou a demo do 2, foi mó legal, né? Tô ficando tonto. Mano, deu um negócio no meu cérebro também, velho. Essa parte, não sei por quê. Será que é porque eu tô mexendo muito a câmera? Jogou a nova DLC do Resident Evil 7? Cara... Não sei, cara. Você tá per... Nova? Nova de quando? Porque eu acho que não é de agora, né? Nova que você tá falando uns 3 anos atrás? Não sei. Ai, eu vou ficar com fome jogando isso. Oh, fuck. Parece que ele tá de máscara, né? Acho que é só impressão, na verdade, por causa da rouba. Puta, será que eu passo, mano? Hum, eu tô com medo. Ele tá cortando, tá safe. Caralho, o cara corta rápido, mano. Eu tirei uma foto com ele já, em algum evento. Acho que foi na Gamescom. Lá na Germany. Ai, ele pegou um linguição, eu adoro. Cabecinha de acute. Vou fazer ele queimar comida, vem aqui. Fuck! Não sei, cadê ele? Puta, eu preciso da chave, eu não vi onde é que tem chave. Olha, ele pegou um salzinho. Ele vai voltar... Ah, não, ele vai levar o sal de volta, calma. Falei. Eu vou, foda-se. Ah, se vocês fossem uma chave, onde vocês estariam? Fuck, fuck. Relaxa, ninguém viu nada. Não sei por que eu voltei, mano. Eu tô procurando a chave, eu não vi. Calma, Chate, eu vou achar a chave, mano. Eu ainda não tive a oportunidade Vou fazer barulho aqui, ó Agora a questão é Por que lado ele vai? Nossa, essa parte aqui é Jurassic Park, né, mano? As... O que é o nome disso, mano? Poncha de feijão aqui Espirrou na comida, mano A chave tá com o peixe Gente, cadê a chave, mano? Não achei a chave ainda Calma, eu não quero olhar a chave Porque senão os caras vão estar falando Onde é que tá a chave, eu não lembro Será que eu vou ter que abrir um armário? Alguma gaveta? Ai, eu preciso mijar Mais sal, mano Ou é pimenta? Não, pimentinha Cátia, eu não vou ler vocês Eu vou resistir Eu vou resistir Eu não vou ler Ele ouviu Ele ouviu Eu ia salvar ali em cima, mano Eu ia salvar ali em cima, velho Não deu tempo Ainda não vou ler o chat Eu vou achar a chave Eu vou achar a chave Calma, chat Calma Eu sei que vocês estão desesperados Falando Nossa, mas a chave é óbvia Ela está ali Calma É óbvio Para os olhos que vêm Para os olhos que não enxergam Nada é óbvio Vai, tiozão Vai, tiozão Vai botar o peixão na panela lá Isso É carne aí, né? Não me vê Não me vê É maldade você me vê Ele me viu Pega nós, caralho Talvez aqui eu vá achar a chave Agora eu estou no topo Da cadeia alimentar Caralho Caralho Vem, tiozão Segura aí, ó Na cabeça dele, mano Errei Errei Pô, essa daí é uma piada de alto nível, né? Nem foi piada Porque foi tão real isso É a chave, mano Passei numa poça de óleo ali antes, mano Estou na cozinha Corregou, mano Caralho, velho Que bosta, velho Edis Edis Nossa, não sei falar teu nome não, mano Edx Hela Abrirá pelos quatro Muito obrigado, mano Ou ela Ou ela Não sei, mano Gente, agora eu vou rápido A velocidade me impede de errar Ah, e aí? Não é possível que a chave está aqui, né? Quem que guarda a chave aqui? Ou será que eu nem preciso de chave? Eu só preciso mover uma porta Banheirão Tem uma vela ali Ok, nice Edx Ela Escrito errado Era Edis Helia Mano Eu não entendi nada, velho Escreveu seu nick errado, é isso? Ai, cabecinha de Akult Vem aqui Tem uma porta ali pra eu abrir Ai, gente Eu preciso mijar, mano Eu vou parar na próxima vela pra mijar, mano Porque senão eu vou mijar nas calças Não tem mais nada Acho que não Ai, matei os réplos dois, mano Sabiam que a gente estava vendo Sua lozoca Podia fazer Mas racho muito com subs Oh, vai rolar Calma Calma, vai rolar um Desmeivindos Não Calma, eu voltei? Eu acho que eu não peguei a chave, mano Vocês acreditam? Eu voltei e não peguei a chave? Eu acho que a chave está lá em cima, mano Eu desci e não peguei a chave Alguém dormindo aqui É outro cozinheiro É? A chave é ali Puta, ele acordou Ai é fuck Ele acendeu a luz Ah, mas como que eu vou pegar a chave sem morrer? Gente, vocês sabem que eu vou morrer, né? Eu estou preso Eu estou preso! Ah! Já sei Assim, ó Oh! Ele foi embora? Cara, o jogo é mó bom, mano Eu não lembrava, velho Que era tão bom Ainda bem que eu estou rejogando ele Fico muito feliz, mano Vamos de elevador, mano Foda-se John Browson's Grappler 6 O que é o que é? O chão falou para a mesa Sei lá, mano Vai vir com o Enigma Tá achando que está na live do céu, bitch, mano Vai vir com o Enigma para cima de mim, mano Fala sério, mano Eu vou mijar na calça Se eu não botar essa chave em 13 segundos Ih, tem um rastro Ah não, foi o bagulho que eu derrubei Fico, 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 fico Fico, 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 fico Oh! Não, Alan, você é burro! Tem alguma coisa secreta ali, mano De uma vela Bom, o jogo salvou